Estamos batendo na escola, bem batido, para dar a última, ou a penúltima, irmão. A raiz, bem aplicado, pode ser a última, pode ser duas ou três mãos. Vamos dar duas. Tira bem os cabecinhos. Está bem. Tem a massa ali no batedor, a gente tem o batedor ali, aí é mais fácil, né? Mas aqui também dá. Só que se bater muito, a raiz da massa, não se mexe. Aqui, como vocês já viram, é para ser uma mão, não é? Então vamos pegar essa lixa aqui, para dar uma quebradinha, para dar uma tirada de esperança. Olha aqui as diferenças aqui, olha, dos baianos, que são um diferente do outro. Olha o buraco que tem aqui, olha, que tem um buracão aqui, olha. Como vocês podem ver, olha, do lado de lá, em cima da madeira, está tudo no prumo. Vamos pegar no nível, né? A hora que levantar, ela vai estar no prumo. Então aqui nós vamos passar uma lixa na primeira demão. Aqui, olha, tem um caroço aqui, olha. Aqui também tem outra deficiência. Agora acaba um pouco Olha Pra poder acertar a parede, né? Ela fica assim, olha. Ou assim como aquelas outras lá. Primeiro o lixa. Obrigado.